Vamos de culinária também porque hoje o nosso cardápio está sim sensacional porque temos Silvia Branconaro por aqui. Tudo bom, Silvia? Tudo ótimo, graças a Deus. Você sabe que eu cheguei hoje mais cedo e peguei a Silvia na cozinha de apoio preparando este frango que teremos por aqui. É um frango cremoso a passarinho. Sim, é diferente. Vai ser um frango a passarinho. A gente vai fugir do convencional e fazer ele cremoso e fácil. Esse creme você faz com o que? Então, ele vai ter um truquezinho aí que a gente vai incluir maionese, creme de leite. É tudo muito simples, mas ele fica um prato assim de pagar cara em restaurante. Gostamos assim. E por ser a passarinho, ele é frito? Então, ele é mais ou menos. A gente não vai encharcar ele no óleo, não. Ele vai dar... Olha, é um jeito muito fácil de vocês trabalharem. Além do frango, a gente vai fazer o arroz aproveitando também tudo que ficar na panela durante o preparo desse frango a passarinho. Ou seja, tudo que tiver em casa vai dar para o pessoal juntar e fazer um prato bem gostoso. E você faz o frango usando a mesma panela do arroz? A mesma. A mesma. Tem nem que lavar tanta louça, então? Não, de jeito nenhum. Super econômico, rápido. Dá para fazer agora para o jantar. Muito bom. Antes de passar a receita, que legal, né? Então, durante o programa de hoje, iremos acompanhar essa transformação. Eu adoro. Gostoso, não é? E é impressionante o antes e depois, né? Nossa, eu não dá. Quando a gente vê o resultado do trabalho do Silvio. Maravilhoso. É igual esse frango, né? Pois é. Vamos transformar. Vamos então aos ingredientes do que você precisa para fazer esse frango a passarinho cremoso. Anote aí. Uma colher de sopa de alho amassado. Uma xícara de chá de maionese. Uma caixinha de creme de leite. Salsa picada a gosto. E meia xícara de chá de mussarela ralada. Ingredientes que você tem em casa. Por isso que eu gosto da sua comida. Tudo simples, né? Tudo simples. Tem na geladeira, dá para fazer hoje para o jantar, né? Ou amanhã. E tem vários truquinhos que nós iremos aprender agora com a Silvia. E caso você tenha perdido algum dos ingredientes, esse QR Code que aparece na sua tela, no cantinho ali, você aponta o seu celular para ele, que a receita vai direto para você. Aparece assim num passe de mágica. Maravilha, né? Muito bom. A tecnologia sempre nos ajuda. Nossa, sempre. Muito bom. Muito. Por onde começamos? Vai tudo para uma panela só, tá? Ai, que fácil. Pan, eu vou começar pelo frango e em seguida a gente vai para o arroz. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Eu vou começar na panela colocando o azeite, panela já quente. Ah, você sabe que eu não passei os ingredientes do arroz? Não passou? Não. Quer ir passando enquanto eu vou colocando o frango? Pode ser. Perfeito. Então, vamos lá. Arroz delícia. Você precisa de duas xícaras de chá de arroz pré-cozido, dois ovos, salsa a gosto, meia xícara de chá de milho verde, meia xícara de chá de ervilha, meia xícara de chá de farofa pronta e meia xícara de chá de água. Lembrando que, como a Silvia disse, é meio que opcional isso, né? É o que tiver na geladeira. O que tiver, vocês vão poder substituir tudo. Só não vai tirar o frango. Agora, se não tiver passarinho, põe qualquer outra parte dele. Tá ótimo. Tá, que dá certinho. E enquanto eu falava, você só colocou o frango ali? Só coloquei o azeite. Quem gosta de cozinhar com outro tipo de gordura, pode substituir também. E o frango? Agora eu vou colocando os temperos. É o processo inverso do que a maioria tá acostumada. E por que você faz esse jeito? Além de ele realçar mais o sabor, eu vou poder colocar cebola agora aqui e a gente não vai queimar. Ah, entendi. Porque se eu refogasse alho, cebola ou temperasse o frango com ele, a hora que coloca na panela ele queima tudo. Não dá tempo de fazer o processo. E fazendo assim, por conta da gordura, ele dá o tchan do passarinho, né? Dá. Dá friturinha. Dá friturinha. Mesmo sem imersão. Perfeito. Pan, eu escolhi aqui a páprica também por uma questão de coloração. Tá. Se a pessoa quiser, pode colocar tomate pelado, se tiver na geladeira, tomate tradicional, tira a pelinha dele e vai, tá? E esse tempero que você vai usar aqui é o tempero completo? O que seria? Isso. É a mistura de temperos que a pessoa gostar, incluindo sal. Sal, pimenta, de repente pode colocar orégano, salsinha, tudo que for seco mistura nesse tempero. Tá ótimo. Então pode preparar. Quando a gente fala em tempero completo, fala industrializado. Não, gente. Dá pra fazer o tempero em casa. Só que eu uso tudo desidratado. Não precisa comprar o potinho se não gosta do industrializado. Dá pra fazer o seu, né? Perfeito. Colocando as especiarias e as ervas que você gosta. Em tudo que gosta, põe. Isso que eu acho que é bacana. Que a pessoa consegue dar o perfil dela pra comida, né? Não fica aquela coisa sempre de prateleira de mercado, né? E a páprica dá uma cor tão bonita, né? Pro frango. Dá aquele gostinho de fome, de comida gostosa. Eu falo isso. Que o cheirinho vai chamando a gente, né? O aroma do prato nos convida a comer. E perfuma a casa, né? Perfuma a casa. É bem isso. Pã, ó. Eu dei uma fritadinha no frango. Agora eu começo a colocar todos os outros temperos dele, tá? Tá ótimo. Vou colocar a cebola. Você prefere a roxa? Eu prefiro, porque eu acho que o prato fica mais coloridinho. Fica, fica. E eu gosto do sabor também dela. Também. Eu gosto do aroma dela. Eu acho diferente da outra. Não que eu não goste, mas essa aqui eu acho que dá um, né? E se eu não me engano, a cebola roxa tem mais benefícios também, não tem do que a cebola tradicional? Tem, sim. Pode usar bastante. Usar é abusar. Olha só. Pã, só uma mexidinha básica. Sempre mantenha um pouquinho de água aqui do lado, tá? Dá aquela pingadinha, que é o famoso pinga frita que todo mundo faz, pra poder ir soltando o fundo da panela. E esse fundo é uma joia, né? É um bem muito precioso do prato. Não dá tempo de colar nada aqui, ó. E só vai dando aquele saborzinho, depois que a gente vai lembrar que o arroz vai vir pra cá, só que sem o frango. Então esse aqui a gente vai retirar dessa panela, só por uma questão mesmo da gente estar no ar. Se não, ó, já vai fazer bonitão aqui, já passa pra um refratário e vai pro arroz. Combinado. Ó, tô no máximo aqui do fogão, agora eu venho com o alho. Quem não gosta, não põe, Pã. Você fez uma pastinha de alho? Fiz uma pastinha de alho, tá? Eu gosto bastante do alho, alho mesmo. Não aquele em conserva. Eu gosto também. Não me cai tão bem alho. Não assim cozido, quando o alho é cru, sabe? Quando ele é laminado, não me faz tão bem. Foi bom que você tocou no assunto. Uma dica, esse aqui eu fiz isso, tá? Eu coloco, segunda-feira no cozinha, é só micro-ondas. Sim. Então eu coloco o dente de alho já no micro-ondas. Põe em 30 segundos. Você vai tirar da pelinha dele e ele não vai dar, soltar aquele ácido, que geralmente faz mal pra maioria. O micro-ondas tira o ácido, então? Ele tira, ele tira. Você consegue mastigar o dente de alho inteiro. Semana passada nós aprendemos esse truque aqui. Sim. Veio um mestre do micro-ondas, também um amigo seu, você tem que conhecer o canal dele. Que legal! Ele faz uns truques assim de como renascer pão. Que joia! Pizza, bem legal. E aí ele ensinou a descascar, mas eu não sabia que tirava esse gosto que faz mal pra algumas pessoas. Ele tira, pode fazer tranquilamente, que aí ele vai dar o tempero, mas ele não fica aquela sensação de refluxo. Entendi. A gente não fica lembrando dele depois. E o frango tá pronto? Tá pronto. Dá uma olhada, ó. Percebeu? Colocou o garfinho nele, ou a própria espátula. E viu que ele já tá mais maciozinho no meio. Agora, a gente vai passar ele pra essa outra panela, pra não queimar esse fundo aqui, ó. Porque queremos ele para fazer o arroz. A gente vai transformar ele no cremoso, ó. Tô colocando esse aqui, que na realidade é do arroz. Essa água da receita, tá? Só que como a gente faz na mesma panela, ó lá. Já subo a temperatura da panela de cá, e a gente vai passar pra lá, tá, Vanda? Eu vou te dar um minutinho pra você fazer isso. Joia! Bom, agora eu vou aqui seguindo o perfume desse estúdio. Gente, como esse frango é cheiroso, Silvia. Vem seguindo, igual desenho animado, hein, pã? É, eu vim assim, igual desenho. Vem flutuando. Ah, o franguinho tá pronto. Temos a panela também com esse fundinho especial. Isso. Ó, eu só transferi enquanto você foi lá, eu passei desta panela pra essa. Vai pingando a água e vai deixando que ele vai terminando de cozinhar. Tá ótimo. E aqui, ó, vou subir a temperatura, porque agora a gente vem com o arroz delícia, porque ele vai ter um monte de coisa boa aqui, ó. Vou colocar já direto nesse fundo o nosso arroz, ó. Pã, eu tô usando o parboelizado, porém, se você tiver aquela sobra de arroz gostosa de ontem, pode colocar aqui, não precisa ser. Dá uma repaginada, né, no arroz. Vamos mudar a carinha dele, né? Olha aqui, Pã, eu só fiz uma voltinha aqui, ó, pra deixar o arroz bronzeado. E eu vou abrir esse meio e vou colocar os ovos da receita. Ah, eles já entram agora? Já entram agora, ó. Ele vem aqui no meio. E aí, dá uma mexida boa. Lembra que tem o tempero do frango todo aqui nesse fundo. E vamos mexendo, ó, que ele vai começar a cozinhar. O seu arroz já está cozido, então. Tá cozido. Tá cozido. Certo. Por quê? Qual a ideia aqui? Usar o que você tem em casa já pronto. Então, pra acompanhar o franguinho, ou vai bem uma massa ou arroz. Geralmente sobra arroz da janta. Sem dúvida. Transforma ele num prato bonito. O sobrou do almoço agora? Transforma ele pro jantar. Muda a cara dele, né? Tá fazendo um ovinho mexido, então, no meio do arroz. Isso. Olha lá, agora que ele começou a pegar no fundo da panela, Pan, eu começo a misturar com o restante do arroz que estava em volta. Tá, então você cozinha antes de misturar, né? Cozinho. Deu aquela cozida boa, agora começa a misturar. Conforme a gente vai mexendo, ele vai acabando todo o processo do cozimento. E aí, a gente incrementa ele, Pan. Nós vamos colocar milho, vamos pôr ervilha. Se tiver lá na geladeira, sei lá, tem sobra mortadela. Coloca. Fica bem picadinho e coloca aqui no meio também, ó. Aqui não tem certo e errado, então? Não. Tudo que vier aqui vai ficar gostoso. Tudo combina. E aqui, ó, percebe que já está secando o caldinho do frango? Sempre que seca, eu pingo um pouquinho mais de água. Se perceber que ele não cozinhou totalmente. Se perceber que ele já está cozido, ó, não precisa mais de água nele. Que a gente já vai partir pro molho cremoso dele, Pan. Fácil, fácil, ó. Que é o molho que leva creme de leite. Então, vai ficar bom, hein? Vai ficar bom? Creme de leite e maionese nesse molho cremoso. Ó, se não tiver o creme de leite aí no jeito, não precisa sair pra comprar. Pode colocar leite no lugar do creme de leite. E a textura vai ser a mesma? Vai ser a mesma. Porque a maionese, a base dela, ela tem ovos. No que eu colocar essa mistura ali, ele já engrossa. E não tem gosto de maionese. Parece que a gente fez um molho branco mais incrementado. Então, ó, tem maionese aí no armário, que não sabe o que fazer, não vai fazer mais cachorro-quente? Põe pra fazer o molho. Coloca no molho. Legal. Fica muito bom. Ó, aqui já tá praticamente pronto. E aqui, Pan, eu vou fazer agora a parte do molhinho branco, tá? Certo. Ó, esse meu arroz, ele vai uma farofinha. Eu achei isso tão legal. Colocar já a farofa no arroz. Misturadinha. Vocês não tem noção do que fica isso aqui, ó. Quem não comeu, faz. Parece que é um negócio misturadão, mas o sabor separa. E como o arroz, ele tá cremoso, né? Mesmo a farofa sendo um pouco mais seca, mantém a umidade do prato, né? Mantém. Quem gosta, assim, estilo, como se fosse um risoto, lógico, dentro das suas devidas proporções, pode colocar também até meia xícara de maionese aqui. No próprio arroz? No próprio. Então, os mesmos ingredientes, a gente consegue fazer um prato gostoso. Cheguei aqui do lado agora, eu vou começar a colocar a maionese e o creme de leite. Vocês podem usar ou de uma vez aqui, ou misturar num refratário. Como vocês acharem melhor, tá? Tá bom. Eu vou pôr direto, Pan, porque eu não gosto de lavar louça. Pra mostrar que dá pra fazer de forma bem prática mesmo, né? Eu fujo de louça. Eu e a filha, a gente não se entende muito não, viu? Ó, aqui eu vou colocar o creme de leite. Tô usando de caixinha, mas se você tiver o de lata em casa, também pode. Não precisa tirar o soro. Vai com soro e tudo, tá, Pan? Isso eu costumo falar sempre pro pessoal, quando vocês usam creme de leite de lata, se vocês tiram o soro dela, cada 10 latas vocês estão jogando, tirando o soro, tá? Jogando no lixo, 3 latas de creme de leite. Nossa, é tudo isso? Cada 10, 3 tá indo pro lixo. E o soro, ele faz parte da receita também. Pra maioria das receitas, precisa tirar, né? Não. Não muda a textura por conta do soro? Não, não. Principalmente prato salgado, tá? E não é água, né? É soro, então tem sabor. É o soro do leite. Se você não quer usar uma receita, tá lá, especificado que não é pra usar soro, compra o de caixinha. Tá. Porque o de caixinha não tem a separação do soro. Pra não ter esse gasto extra, né? E desperdício. Exato. Desnecessário, né, Pan? Olha lá, olha o tanto que ele engrossou de colocar só a maionese misturada no creme de leite. Na hora. Na hora. E parece mesmo um molho branco, ninguém diz. E pra ficar cruel, Pan, agora a gente vai... Vamos botar um queijinho. Vamos na mussarela, ó. Vou colocar ele raladinho, mas pode usar até de pedaços, se vocês quiserem. Silvia, esse prato você faz sempre ou você criou pra gente? Sabe o que que eu... Esse eu criei pra vocês. Tá. Porém, eu tenho muito esse hábito de ficar misturando o que eu tenho na geladeira. Sabe inventar moda pra mudar a cara da refeição? É isso. Eu gosto. Eu acho que isso que é uma cozinha inteligente, né? Gosto disso. Porque não tem que gastar dinheiro com ingrediente, tem que ter criatividade. Então, usar o que a gente tem de várias formas. Pan, eu acho muito válido a gente conhecer de tudo, principalmente na culinária. Porém, eu acho que dá pra fazer pratos interessantes com custo baixo. Dá mesmo. Porque é mais apresentação, às vezes, de um restaurante mais sofisticado que chama atenção. Você vai olhar o conteúdo mesmo, é simples de fazer. Então, assim, começa a prestar mais atenção como você apresenta. Olha, a forma de colocar no prato, às vezes, colocou arrumadinho, mudou tudo. Esse cuidado, né? Faz a diferença. Ô, Silvia, faz devagarinho isso. Eu queria mostrar esse momento aqui, ó, do queijinho. Olha isso. Eu vou puxar mais um tanto aqui, ó. Minha nossa. Ele vira quase um fundi. 3 e 23 da tarde, a gente tá como? Babando. Morrendo de fome agora, hein, Pan? Se você aí de casa perdeu algum dos ingredientes, no QR Code você encontra, tá? A receitinha completa, que vale a pena, pelo visto. Ainda não experimentei, mas como disse ontem pra tia, já considero pacas. Que bom. Já considero. Ó, pra finalizar, Pan, a gente vai colocar um verdinho aqui. E pode, ó, bonitão, já fazer isso no prato. Tá. E no arroz também nós vamos de verdinho, ó. Tá, Pan? E aqui nós usamos duas panelas, meio pra adiantar o processo, mas em casa não precisa, né? Não. Então terminou o frango, coloca já no lugar que você for servir. Sim. E aí faz o arroz. E acabou. Se você tiver, de repente, que servir um pouquinho depois, o pessoal não chegou em casa do trabalho, pra quem já tá saindo, pode fazer essa montagem num refratário ou numa assadeira. Então só mistura a maionese com o creme de leite, coloca por cima do frango já prontinho, que tirou da panela, põe o queijo por cima e deixa no forno. Na hora que o pessoal estiver chegando, só liga o forno pra gratinar. E vocês viram que ela fez o prato do início ao fim, ao vivo, né? Sim. Então não teve nenhum adiantamento aqui de passo. Zero. Dá pra fazer rapidinho, rapidinho. Muito rápido. Vamos servir? Vamos. Tia, vem ajudar a gente. Vou montar os pratos. Estraga seu look do dia pro pessoal de casa ver que hoje você tá toda assim, né? Trabalhada na... Vai. Na... No chique. No tubinho, não tá? Assim, marcando a silhueta. Tá muito bem. Tá uma gata, tia. Tá linda. Obrigada. Eu achei. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Vai. Tá toda chique. Mas a senhorita também hoje começou o programa só no Sabinha, né? Você viu? Adorei. Eu gostei dessa ideia de mudar a música do Jornal Nacional. Mas a turma não acreditou em mim. É verdade, vai mudar. Vai ser aquela música. Ah, vai? Olha lá. Olha lá. Deveria, né? Imagina o William Bonner. Boa noite. Você vai ser o máximo. Olha lá. Agora. Vai. Foi. Vai, Camirinha. Vamos lá. Vai, Bracodaro. Olha lá. É o som do franguinho. Tudo no Sabinha. Vai, turma de casa. Gito o esqueleto. Olha lá. Cheia de mania. Olha lá. É a nossa música. É a sua, tia. É a sua, tia. É a minha vida bonita, gente. Vou pegar os pratos. Pega os pratos. Pega. Vamos servir esse franguinho. Vamos experimentar. Tia, vou te deixar com a Silvia. Ah, não. Vamos só ver a primeira colherada. Vamos. Tá bom. Porque esse momento vai ser bonito. Vai nesse ou vai nesse? Pode ser. Você que sabe. Vamos nesse? No seu? Pode ser. Vamos pegar aqui, ó. Tá com o chão, ó. Uau. Nossa, que lindo, hein? Tá um escândalo. Tá com o escândalo. Por mais, boa. Isso não existe. Existe, sim. Existe. É aqui no Mulheres. Lindão. Não, e o Mulheres está só começando. Hoje tem o Lee também. Com uma sobremesa bem diferente. É uma bomba de banana verde. Ah, que delícia. Casca de banana. Bomba de casca de banana, Silvia. Verdade. Ele é criativo nessas coisas, né? Super diferente, né? E eu quero ver um super encontro hoje que eu sinto falta aqui da TV Gazeta. Ah, do Silvinho. Você e o Silvinho, que eu adorava o programa. Eu sempre bela, né? Eu adorava. Eu olhei hoje ele no comecinho do programa e quis agarrar, pena que não pode. Ainda não pode. Não pode. Daqui a pouco vai poder, se Deus quiser. Tia, ajuda a Silvia. Com certeza, anjo. Já volto. Vamos de frango a passarinho cremoso. Tia já está aqui semadinha com a Silvia, que belo prata. Tia. Estamos vindo, né? Nossa. Ainda bem que eu sempre almoço só uma saladinha antes do programa. Ai, tá certo. É, eu realmoço ao vivo. Eu também. Ai, que delícia. Eu sou assim, eu como bem pouquinho antes de vir. Tia. É verdade. Como assim, um pratinho bíblico. O que você comeu hoje? Hoje eu comi um arrozinho branco, um feijãozinho preto, quatro franguinhos grelhados, uma farofinha e um refri. Hoje, então, foi um esqueminha feijuca. Foi feijuca, mas sem a carminha. Ah, tá sem a carminha. Porque eu sabia que hoje tinha a Silvia. Quarta-feira. Aí eu falei, bom, agora vou no franguinho a passarinho. Cremoso. 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 Isso. Gostei de saber. Cremoso. E olha. Veio o que vocês vão achar dele. E que ela fez tudo em uma única panela. Isso. Eu vi ali. E achei sensacional. Tá bom de sal? Uhum. Eu sou uma leve demais no sal, Pan. O pessoal reclama que falta sal. Não. Não falta. E você sabe que não tem mesmo gosto de maionese? Não. Eu diria que é um creme, sei lá, de queijo. Um creme de queijo, é. Não é? Com certeza. Bem diferente, hein, Silvia? E o pessoal que não conhece muito a maionese... Sei. ...acha que tá comendo algo muito gorduroso. Sei. A maionese, dependendo do tipo de, por exemplo, creme de leite que é usado, ela é menos calórica do que um creme de leite, por exemplo, fresco. A maionese é menos calórica? É menos. Ah, não sabia. Nem eu. Agora tem maionese vegana, que não vai ovos, nada mais. A maioria é com ovo. A base é ovo. E tem a light também, né? Tem a light. Pode usar, sem problema algum. E dá pra fazer, então, também só com o leite e a maionese? Dá, leite desnatado, por exemplo, já vai tirando. Pra ficar um pouco mais leve. Isso. Porque de maionese mesmo não vai tanto, né? Não. Vai mais do creme de leite ou então do leite. Pelo rendimento, porque vai praticamente um quilo de frango a passarinho, pra colocar uma xícara de maionese, serve muita refeição aqui. É. A gente fala quatro pessoas comendo muito bem. Muito bem, é. Muito bem, mas serve mais. Quanto aos ovos fazer a maionese? Tá dentro de ontem. Dá pra fazer até com um. Aê? Dá pra fazer com um, porque o problema ali não tá sendo só nos ovos, é o óleo que é colocado, né? Então, se a pessoa tem quarenta por dia, que nem uma conhecida nossa, a menina Camelinha, nossa... É a Graciane. Entendi. Quarenta ovos por dia ela come, eu fiquei besta de saber, desde ontem, eu consigo parar de pensar nisso. Eu acho que ela não come maionese, viu? Ah, não? Não. Eu já expliquei que eu acho que é só a Clara que ela come. É a Camelinha. Ela não come a gema. Eu acho. Mas mesmo assim, é ovo, hein? Quarenta. É o ovo. É a Miss Granja, a gente falou. Miss Granja. Se comer quarenta ovos, fica daquele jeito, será? Ah, e muito exercício, né? Ah, então não vale. Porque se eu comer quarenta ovos todo dia... Imagina, mãe, que eu vou ficar com quarenta ovos. Nossa, eu vou ficar em mês. Já tô um pouquinho. É verdade. Não, você tá linda, tia. Tô um pouquinho parrudinha. Poderia dar uma... É que você é truncuda. Eu sou. É, então. Sabe o que é o osso largo que eu tenho? E quando eu era jovenzinho, eu nadava no Tietê, que era limpo na minha época. Você nadava, dia? Nadava, fazia canoagem. Nossa. Eu não paquenava os moços na canoagem, né? Então, pra paquenar melhor, eu me inscrevi. Olha. Aí também ativou mais meus hormônios. Eu sou mais hormonuda, né? Você sabe que sexta-feira a tia vai fazer uma depilação ao vivo? Que delícia, vai gostar. Ela vai, não, porque ela reclamou que ela tá sem tempo. É verdade. Porque o Mulheres exige muito, tem um fofoca aí. Sim. Então, ela não tinha tempo de ir à depiladora. Verdade. Então, nós decidimos trazer aqui pro Mulheres. Eu achei uma ideia ótima. Mas super tranquilo. Perna, buço, axila. Mas é super tranquilo. É, Camelia? Eu achei que era só... Sobrancelha, mas é uma loucura. Não, eu juro. A Camelia, olha, a Camelia, cada dia mais um sabendo de mais coisas. Eu achei que era só as canelia. Até hoje, ela só queria liga. Agora já... Vai ser completo. Vai, vai ser lindo. Que bom. Que bom, volta de carona, tá? Vou te falar. Vou pra praia. Porque se a tia estiver dirigindo, não vai conseguir nem pegar no volante. É. No corpo inteiro, acho que não, viu? Por quê? Ah, é delicado, é suave, é tranquilo. Na hora, tia. Não, quase nada. Só na hora que dói. Depois não dói. É só um susto. É, tem coisas na vida que dói muito, né? Dói mais. É, e dói depois também. É verdade. A depilação não, e eu te dou a mão. A distância, assim, ó. A gente passa álcool, eu faço assim, ó. Mas você emana uma energia boa também. Eu emano pra você energia, aí não vai doer. Tá bom? Agora eu já fiquei mais sossegada. É um puxão só. É um puxão só. Eu sou assim, tranquila. Eu sou tranquila. Porque quando a Camilinha me propôs, eu vi que ela é de cor assim. É. É pra cuidar de mim. Tenho certeza. Entendeu? Ninguém vai fazer mal pra você. Vai ser na sexta. Jamais. Porque ontem teve uma falta de cangas. Entendi. E aí ela ficou com vergonha de ficar só de maiô. E teve que colocar meia calça com sapatilha de bailarina. Se soubesse, já tinha feito ontem, inclusive, né? Eu não sabia dessa situação da tia. Agora a Camilinha vai chamar uma profissional, né? Vai ser ótimo. E vai vir na sexta. Sexta, depois de amanhã. Hã? Depois de amanhã. E você já sabe o horário, assim? Eu sei lá pelas quatro, né? É, eu acho que sim. É depois do almoço, né? É, depois do almoço. Depois do almoço, tudo bem, né? Porque eu quero almoçar. Não, vai ter a primeira culinária e depois vai ser esse momento. Ah, que susto, né? Eu falei, gente... E assim, aí ela pode ficar contigo a tarde toda, não tem problema. Fazer uma prestação. Não é? Que gostoso. Ou se marlibera da fofoca sem problema algum. E ela passa a tarde sendo depilada. Ah, eu ouvi dizer que é o estilo maçariquinho que usa agora pra queimar os pelos. É isso. Não sei. Isso que é uma nova técnica. Isso é sério? É sério. Eu não sei só como é que faz, pra queimar só o pelo não queimar a pele. Quer dizer, tô um pouco... Mas, Tia, pelo menos não é linha? Linha? O método da linha? Não conheço. É linha mesmo. Nossa, isso dói. Desculpa você que trabalha com linha, eu sei que é muito eficaz o método, mas dói. Mas dói. Você enrola a linha, linha de costura mesmo, no dedo. E aí vai assim como uma tesourinha. E pega bem na raiz. Então, assim, pra regiões delicadas como rosto, buço, sobrancelha, é perfeito, porque não agride a pele. Sim, sim. Mas é uma dor... Agride a pessoa. Agride nosso coração, né? Não dá vontade de assunto, não quer falar do ovo, acho melhor. De repente eu trago essa técnica pra tia também. Pra ver qual que ela gosta mais. É, pra gente ver. Eu gosto da cera e do maçariquinho. Eu gosto do maçarinho. Eu quero maçariquinho e cera. A linha, não. Então, o ovo, você sabe que o ovo, eu fico pensando assim, se ela come só a clara, né? Voltando à história do ovo, tá? Que eu me iria só pra não dar ideia lá embaixo, pra turma lá embaixo. Eu acho que a ideia já tá formada, viu? Já. Então, esse que é meu medo. Aí ela come só a clara. E as gemas ficam pro belo? Por isso que ele tem aqueles cabelos amarelos? Dá pra... Talvez, tia. Mas dá pra fazer vários doces portugueses com gema. Olha que legal. Vamos passar uma receitinha pra ela. Vamos pra ela. Quindim. Ela não deve desperdiçar, né? Quindim. Ela deve comer bastante quindim. Você provou o arroz, Silvia? Não, porque esse arroz tá maravilhoso. É que a gente tá falando muito, né? Sim. Mas eu experimentei, tá muito gostoso mesmo. Muito mesmo. Tá tudo ótimo. A gente tá brincando, mas agora voltando a falar sério, tá maravilhoso, né? E essa mistura de arroz com farofa ficou excelente. Dá uma marmitinha boa, não dá? Boa. Boa, excelente. Pode deixar prontinho. Se quiser deixar na geladeira, até dois dias, mesmo com a maionese. Mantém refrigerado, que ok. E pode congelar também. Pode congelar. Pode sossegar. Sobrou. Congela, mesmo que seja pouquinho. De pouquinho em pouquinho, vai tendo várias refeições ali. Verdade. Até quem fez arroz hoje no almoço, pode no jantar fazer o arroz cremoso. Maravilhoso. Sobrou arroz em casa, gente? Não desperdiça. Põe ele no freezer. Depois mistura. Faz aquele misturadão. Fica tudo maravilhoso. Até misturar o feijão, né, Júlio? Ah, eu gosto. Ah, é. Deixar mais ele seco, fica gostoso, né? Eu gosto. Maravilhoso. Minha mãe fazia muito, era mexidinho, arroz, feijão e você põe uma manteiguinha. É, o pessoal chamava de mexidão, porque põe tudo. Põe o ovo também, né? O ovo, é. Ah, era gostoso. Ela colocou o ovo nesse. Colocou? Ah, é. Fez uma omeletinha assim embaixo. Ah, então foi ovo, ó. E nós falando do ovo. Pois é. Esses foram só dois. A vida é ovo. A gente voltou o ovo. Só dois ovinhos pra essa receita inteira. E você encontra tudo sobre a Silvia no arroba Silvia Branconaro. Arroba Silvia Branconaro. E no YouTube, mexeu, tá pronto. E é bem isso mesmo que você faz, né? E toda segunda-feira, a uma e meia da tarde, no Cozinha Amiga, aqui na TV Gazeta, sempre com receitas práticas e muito gostosas pra gente. Eu adoro o seu trabalho, você sabe, né? Obrigada, Pan. Sou sua fã de outros carnavais. Você é muito talentosa. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo carinho. Gente, tem conteúdo praticamente diário no meu Instagram, Pan. Verdade, né? Porque como as aulas mudaram o formato, agora a gente coloca tudo que era empresa, presencial, virou tudo agora online. Então é tudo gratuito pra vocês. No canal do YouTube, o conteúdo é diferente. Então dá uma olhadinha lá. E na segunda-feira no Cozinha Amiga. O que que teremos? Então, essa segunda boa pergunta, que eu não tô lembrando... É que vocês gravam antes, né? É que a gente grava uma semana antes, então eu me confundo, gente. Mas é coisa boa. Conto. Pode deixar que eu conto. E olha que eu gravei ontem, como é que eu tô boa da cabeça? Eu faço isso sempre. Quando a Regina pergunta pra mim, eu fico até gelada. O que que teremos amanhã? Eu fico... Boa pergunta. O dia seguinte a gente vai ter... Eu não tenho a menor ideia. É coisa boa. Eu não sei. É coisa boa. É, com certeza. E tudo de micro. Ótimo. Dá uma olhada lá. Ah, vai ter inclusive sobremesa. São três pratos. Eu vou lembrar qual é. Conta pra gente no Instagram. Três. Não conto. Pode deixar. Dociosos pra saber. São três e rapidinho. Fiquem à vontade. Obrigada, Panjo. Experimentem o docinho também da Silvia. Obrigada. E a gente se vê já já na fofoca, tá bom? E hoje também teremos um doce pra lado especial por aqui com o Li. Ele vai ensinar pra gente uma bomba, a eclair, sabe? De banana, mas com a casca da banana. Deve ser bem gostoso. E hoje também teremos um doce pra gente. Tchau. 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 Amém.